O assunto hoje é sobre as leis que regem a nossa vida financeira. Segundo o Dr. Laírio Ribeiro, existem quatro leis que regem a vida financeira. A lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir. A dificuldade que temos de lidar com o dinheiro está relacionada a uma dessas quatro leis. Tem gente que tem dificuldade de ganhar, é verdade, que é a lei do ganhar. Tem pessoas que tem dificuldade de gastar o dinheiro, tanto gastar para mais quanto gastar para menos. Tem pessoas que tem muito dinheiro, mas não sabem usufruir dentro, por incrível que pareça. Tem terceira, pessoas que tem dificuldade na lei do economizar, de guardar o dinheiro. E por último, tem pessoas que tem dificuldade na lei do investir. É, por exemplo, aquela sua tia que guardava o dinheiro no colchão, que depois de dez anos ele não valia nada. Lidar com o dinheiro é algo extremamente pessoal. Para vocês terem ideia, no meu consultório eu me deparo com a característica de alguns pacientes, que são pessoas muito bem sucedidas. E como eu sou formado há 20 anos, algumas eu acompanhei. Então elas conseguiram ganhar muito dinheiro. Mas quando elas chegam em uma etapa da vida, que elas são capazes de usufruir daquilo, do dinheiro que ganharam, o que acontece? Elas criam uma situação que elas entram novamente em dificuldade, para terem que lutar novamente e subir, chegar no topo de novo. Ou seja, ela vai num desce e sobe, desce e sobe. É como se não fosse permitido gastar aquilo que ela ganha. Então o que ela faz? Ela perde tudo para começar de novo. Ou seja, ela cria uma circunstância que leva à perda. Então sempre fiquem atentos às quatro leis. Ganhar, gastar, economizar e investir. Pense nisso. Coloque em prática. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho